Tu és divina e graciosa, estátua majestosa Do amor por Deus esculturar E formada com ardor da alma da mais linda flor De mais ativo amor que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente aqui neste ventre De luz formada numa tela deslumbrante e bela Teu coração junto ao meu lanceado Pregado e crucificado sob a rosa e a cruz do afante peito Teu, tu és a forma ideal, estátua majestal ou alma perenal Do meu primeiro amor, sublime amor Tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação que em todo coração sepultas o amor O riso, a fé e a dor em sândalos volentes cheios de sabor Em vós estão doentes como um sonho em flor E és láctea estrela, és mãe da realeza És tudo, enfim, que tem de belo em todo resplendor da santa natureza Perdão Perdão Se ouso confessar-te Eu hei de sempre amar-te Ó flor Meu peito não resiste Ó meu Deus, o quanto é triste A incerteza de um amor que mais me faz penar E esperar Em conduzir-te um dia ao pé do altar Jurar Aos pés do onipotente Impresses como ouvintes De dor E receber a unção da tua gratidão Depois de remir Meus desejos em luzes De beijos e de envolver-te Até meu padecer De todo fenecer Um beijos e de envolver-te Aos pés do onipotente Dor Beleza, que beleza Beleza, obrigada Maravilha